Caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, estão proibidos de circular com armas de fogo e munição em Brasília até o dia 2 de janeiro. A decisão reforça a segurança para posse presidencial no domingo. O pedido de restrição do porte de armas de fogo foi feito ao Supremo Tribunal Federal pelo futuro diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues. Entre as justificativas estão os atos de vandalismo registrados em Brasília no último dia 12, com manifestantes tentando invadir a sede da PF e incendiando veículos. O pedido também foi motivado pela tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que graves fatos criminosos e atentatórios ao Estado Democrático de Direito demandam medidas legalmente restritivas para garantia da segurança não só do presidente e vice-presidente eleitos, como também de milhares de pessoas que comparecerão à posse no próximo dia 1º de janeiro de 2023. Moraes afirma ainda que grupos extremistas financiados por empresários inescrupulosos com a utilização de covardes milícias digitais e sob a conivência de determinadas autoridades públicas, vêm praticando fatos relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. A suspensão do porte de armas de fogo e o transporte de armas e munições pelos CACs estará em vigor entre as seis horas da tarde desta quarta-feira e o dia 2 de janeiro em todo o território do Distrito Federal. Quem desrespeitar a ordem será enquadrado por porte legal de arma em flagrante. Nesta quarta-feira também foi publicada no Diário Oficial da União a autorização para que a Força Nacional atue em apoio à Polícia Rodoviária Federal nas atividades de escolta serem realizadas até o dia 2 de janeiro por conta da posse presidencial. Além dessas equipes, mais de mil policiais federais também vão atuar na operação. Enquanto isso, aos poucos, os manifestantes acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília vão deixando o local. As áreas sem vegetação, que abrigavam barracas e tendas nos últimos dois meses, mostram que houve queda no número de pessoas nos arredores do QG. Em nota, o Exército informou que militares têm auxiliado na desmontagem das estruturas abandonadas, para garantir a circulação e segurança no local. Este acampamento, obviamente, nada tem a ver com liberdade de expressão, nada tem a ver com o exercício legítimo da oposição política.